Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do jeito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, estamos aí apresentando o Flamboyant Map galera, Flamboyant Map do nosso amigo Dalton Henrique, tá? Último mapinha dele aí para FS19, tá? Muito top, um map inspirado lá em Rio Verde, Goiás, tá? Muito chique, tá? Para todas as plataformas, PS4, Xbox e PC e Mac, tá? Vocês podem ver aqui, vamos colocar de dia, né? Para ajudar nós. Ó, aqui é uma fazendinha, né galera? Que top, ó. Você nasce aqui, tá? Onde eu estou aqui. Vamos apresentar com essa mesma caminhonete. Já tem uns maquinários, tem uns filhinhos aqui nessa fazenda. Vamos mostrar o PDA antes que eu me esqueça, tá? Ó, o mapinha tem 70... 73 campos, galera, dividido em campos grandes e pequenos, ok? Muito top, muito top. Vou até ler lá. Para dar um resumão para vocês do que tem o mapa, tá? Ó galera, tem 4 pontos de venda de grãos, batata e beterraba, moinho de cana e de açúcar, ponto de venda de fardos em geral, serração para venda de madeira, serraria, né? Laticínios para venda de leite, os ovos podem ser vendidos no restaurante. Para comprar calcário, é necessário levar uma carreta ao distribuidor de calcário, posto de gasolina, BGA, fazenda com cilindro armazenamento de grãos, galpão para dormir, passo para vaca, galinheiro e galpões para mar. Todos os terrenos com casas, pontos de vendas e afim, podem ser adquiridos, galera. Top demais, galera. Mapinha bem completo, tem gado, então tem criação. Tem de tudo, galera, tem de tudo, ó. Vocês podem ver ali, já tem uma horta aqui, ó. Ó que show. Uma hortinha aí. Muito top. Aqui compra galinha. Aqui compra, cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, pelo jeito, é vaca. Cadê? Vamos achar outro ponto aqui. Aqui, ó. Aqui é vaca. Muito top. Ó o sojinha. Muito top. Vamos dar uma volta aí, galera. Ó o cilio de grãos. Parabéns ao Dalton aí, né? Sucesso para ele no 22. E a galerinha que está no 19, mais um mapinha aí para vocês se divertirem, né? Flamboyant Map, galera. Olha que top aqui, ó. Uma sedezinha bem bagual, galera. Parece que é um tanque de peixe. É, mexer com peixe, galera. Ó que legal, galera. Negócio para mexer com peixe, ó. Que bacana. Os tanques aí, ó. Para estar mexendo com peixe. Bem legal. Vamos pegar para a esquerda. Depois a gente volta para trás aqui, galera. Muito bonito o mapa, Flamboyant. Tá? Não esqueça de deixar cinco estrelas, tá, galera? Isso ajuda demais. Mapa muito top, galera. Olha o cargo armazém aí, ó. Primeira venda de grãos. Olha os terrenos. O que é ali, galera? Algo cooperativa. É a cooperativa ali. Outra venda de grãos. Não, ali é a venda de fardos, galera. Na algo. Tá? Muito top pelo jeito que vamos chegando no final do mapa. Vamos ver aqui, ó. Exatamente, galera. Final do mapa. Acho legal essa borda que o Dalton faz. Borda real, né, galera? Dá uma profundidade no mapa. Vamos voltar no asfalto inteiro agora, galera. Multifruti, Vitão. Sim, galera. Surgo e feijão preto. Escamanequinha aqui, pelo amor de Deus, hein, galera? Show demais, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar muito like, tá? Se inscreve aí. Deixa o like. É... Ontem não teve vídeo, tá, galera? Mas hoje tá tendo e amanhã também sairá. Agradeceu ao Pimpão por ter me indicado aí o mapa também, né? O Pimpão que mandou falou, ó, Vitão, saiu lá, hein? Olha aí a nossa fazenda. Aqui é o criador de peixe, ó. Olha que legal, ó. Tem um trevo aqui, ó. Que bacana, galera. Olha que legal. Bati, né, galera? Um trevinho. Ai, que sono. Ó. Plaquinha BR. Bem da hora esse trevo, hein, galera? Bastante placas. Olha o BGA lá no fundo. E aqui eu achei bem bacana, galera. A loja da Star. O brejão grãos. Olha a loja da Star. A loja do mapa, galera. Da Star. Olha que bacana. Tá aqui também é o banco, ó. Tá aqui também é o banco, ó. Caramba. É muito melhor, né, galera? Tá aqui também. Tá aqui, ó. E aí? . 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 galera. Muito, nossa, achei muito da hora isso aqui, galera. Que mapinha bagual, bicho. Olha o ronco original da F-150. Galera, essa F-250 assim que bater 7.200 no nosso canal a gente vai estar lançando ela oficialmente com a F-250 do Pimpão tá? Pro farm 22 aqui é o laticínio pro farm 22 a gente vai estar lançando essa F-250 aqui, beleza? Bem completa no 22 ela tá bem bonita. Eu vou fazer um vídeo provavelmente sexta-feira dela tá? Fiquem ligados, ó. Biogás aí, ó. Textura de milho legal, galera, ó. Textura diferente. Ó, usina de cana. 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 Cozinona de cana aí, moendo. Madeireira aqui do lado, ó. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.